Olá pessoal, bem-vindo ao canal aqui, veja só aí, rapidinho aqui ó, motorzinho da tampa do tanque, linha Volkswagen, Golf, Jetta, Tiguan, é, serve no Audi também tem um A3, A5, tá ó, se de repente vocês precisarem aí ó, a gente manda pra todo o Brasil, tá? Envio de frete grátis, aí qualquer coisa é só entrar em contato com o nosso WhatsApp aí na descrição do vídeo, que vai estar o contato aí da oficina, e precisar de um suporte técnico, precisar de alguma orientação referente aos vídeos do canal, tá? Se você quer uma dúvida, quer uma ajuda, tem um suporte técnico também, quer ver o WhatsApp, o WhatsApp é só pra orçamento, agendamento de serviço, quiser fazer uma compra dessa peça, outros itens que tiverem na lista aí também, tá? O carro em questão aqui ó, nós vamos fazer a substituição a esse Tiguan, que o dele aqui quebrou, ele não tá mais travando. Cadê ó, cadê ó, o velho que eu tirei aqui, acho que eu já coloquei lá no carrinho, porque ele tem que fazer o movimento de trava e destrava mesmo desligado, né? Travou, destravou, né? Ele tem que fazer esse movimento, esse curso, travou, destravou. E o que tá quebrado aqui ó, ele não faz mais esse curso, ele trava e fica. Ele vai destravar só quando for lá na chave do carro lá, e apertar o destranco, ele destrava, mas acaba empurrando a portinhola pra fora. Tá? Nesse caso aqui, ele tá cortado, porque especificamente esse carro ele tá blindado, e... E colocaram a manta por lá, né? Já tava tudo montado no carro, colocaram a manta, fecharam aqui e só tava passando o fiozinho. Por isso que eu acabei cortando, pra tirar aqui, senão eu não consigo passar essa tomada pelo buraco da manta lá, tá bom? Mas é isso aí ó, motorzinho, se alguém tava em dúvida referente a até mesmo o desenho dele, ó. Esse daqui é pro modelo 2014. Mas eu já coloquei também esse mesmo modelo, mas era 2014, né? É no Audi A5, tá? Esse mesmo motorzinho aqui, ó. Então tem aí da linha Focus e Audi, tá? Se você quiser esse motorzinho, a gente envia pra todo o Brasil, é frate grátis. Só que antes de enviar, eu vou precisar que vocês tiram o modelo que tiver aí original, tá vendo? Ele tem um número aqui, ó. Ele tem um código da peça, ó. Olha lá. Deu pra ver agora o código, tá vendo? Que é esse número da Focus aqui, ó. 5NO810773F. Esse número que vai me auxiliar a enviar a peça certinha pra você. Que o que que muda aqui, às vezes, de uma linha pra outra? É justamente essa curvatura aqui, ó. Essa curvatura é a que muda de um carro pra outro. Às vezes, de um ano pra outro, vai mudar essa curvatura aqui, que é justamente o encaixe aqui, ó. Ele vai encaixar daqui na lateral. Não. Não. Se eu não travar ele aqui, ó. Agora, travou. Pra fazer com uma mão só, é chatinho. Só que... Eu tô falando dessa posição aqui, ó. Que ele vem aqui, né? Um cortinho, ó. Não, Fernanda, mano. Tá. Aí ele vem isso aqui por cima ali agora. Tá por cima. Certo? É isso aí. O link tá na descrição. Vou tirar aqui. E pros interessados, fica à vontade aí, tá bom? O WhatsApp da oficina tá aí. A gente envia aí. Valeu, pessoal. Obrigado, hein. Até o próximo vídeo. Falou!